Olá, gente! É um prazer mais uma vez estar aqui na MMA TV passando mais uma posição para vocês. Meu nome é Fernando Bellato, da faixa preta de Jiu Jitsu, pela Grace São Paulo. Hoje eu vou chamar aqui meu grande amigo Sérgio Durst para fazer a posição comigo. Nós vamos passar para vocês uma posição de defesa pessoal continuando. Ainda quem não viu pode checar nos arquivos da MMA TV. No vídeo passado eu passei para vocês defendendo uma gravata de frente. Agora nós vamos trabalhar essa gravata quando o adversário te pega uma gravata lateral. Então, o que nós vamos fazer? No momento que o seu oponente te pegou na gravata, a primeira coisa que você vai fazer você vai se preocupar com esse braço dele que está te estrangulando. E a outra mão que está nas costas dele vai na altura do cotovelo empurrando para fora. Isso para quê? Para ele não acertar nenhum soco aqui. Trava o braço dele e cola o meu cotovelo nas costas dele, né, atrás. Eu vou girar aqui só para vocês verem o detalhe. Então, cola no cotovelo e segura. Base. Lembrando sempre da base, coluna ereta. Defendido. Então, domina, faz a postura. A outra mão que está atrás do corpo dele, você domina na altura do cotovelo para ele não te acertar bem igual. O próximo passo é você estender sua perna de trás do joelho e fazer um caos, um calcanhar dele levando ele por chão. Quando cair aqui, você tem algumas possibilidades. Mas você pode dominar o braço dele, deixando ele imobilizado, trazendo para os 100 kg. Aqui, joelho na barriga, montado para você prestar por cima da posição. Por hoje é isso, meus amigos. Gostaria de lembrá-los de sempre quando forem fazer qualquer tipo de posição, vocês estarem acompanhados de um professor graduado, de um sensei, para conduzi-los corretamente nesse tipo de exercício. Gostaria também de convidá-los para virem aqui conhecer o espaço, fazer um treino com a gente. Eu dou aulas aqui no espaço Zenxin, Zenxin Wellness. O site aqui da Zenxin é www.zenxinwellness.com.br E fica situado aqui na Vila Mariana, em São Paulo, no endereço Rua Capitão Cavalcante, o número é 307. Para aqueles que quiserem me acompanhar também mais de perto, no dia a dia, eu deixo aqui o meu Facebook, Fernando Bellato, só digitar lá que vai aparecer, a gente adiciona. Tem o Twitter também, que é Fernando Bellato. E também eu deixo aqui o meu contato de e-mail, que é o contato arroba guerreirointerno.com.br Só levando em conta também, gostaria de lembrar que essas posições nunca devem ser utilizadas para fins violentos, que você utilize dessas posições para o seu treino pessoal, para o seu desenvolvimento de graduação e nunca para o lado violento. Lembrando que a arte marcial não é violência. A arte marcial é um caminho que te leva para o seu equilíbrio interno. Então é isso, meus amigos. É um grande prazer mais uma vez estar aqui com vocês no MMA TV. Até a próxima. Muito obrigado. Namastê. Tchau.